Você deve ter convivido com outras pessoas, ali no hospital ou na clínica e tal. E é uma realidade que nem todo mundo consegue lidar com uma doença assim como você. Não é que você conseguiu, Deus lhe deu a graça e você abraçou e ali conseguiu tudo nisso, né? E você há de concordar que muitas vezes não é bem o câncer que mata a pessoa, né? Mas é a pessoa que dá um espaço na vida, né? Para a própria morte ou um espaço que o câncer não deveria, não teria naturalmente, mas ela dá para que ele chegue. E você conseguiu perceber em outras pessoas que você viu e na realidade de que você ouviu. Até pessoas que dizem, nossa Sueli, agora meu Deus, você com câncer e agora seus filhos. As próprias pessoas já chegam, pensam que estão às vezes ajudando, mas às vezes nem sempre, né? Acaba pintando uma... não que não seja nada grave, não é isso. Não, e a gente tem sempre que ver que a intenção é boa. Isso, isso mesmo. A intenção é boa. Por exemplo, quando isso chegava para mim, eu entendia que a pessoa estava querendo cuidar de mim, do jeito que ela podia, que ela entendia. Então até aí está tudo bem. Só que eu vivi tudo isso com a liberdade interior muito grande, né? Agora, quando alguém vem falar comigo, pelo fato de eu ter a doença e vem dizer que está passando pela minha mesma coisa, aí eu abraço, eu tento confortar, eu tento fazer a pessoa olhar para a eternidade. Porque pelo fato de eu ter olhado para o céu e ter desejado o céu o tempo inteiro, eu adquiri o segurança, assim, e fortaleza para viver, entendeu? Então eu tento fazer as pessoas olharem para o mesmo lugar que eu olhei. Mas eu tento consolar, eu vejo que as pessoas não têm a mesma, talvez, maturidade, ou não ser a mesma graça ainda que eu vivi. Mas é exatamente isso. Inclusive, eu também conto em um dos clipes, eu não tive nenhum desejo de dizer faça isso ou faça aquilo quando eu estiver doente. Eu quero mostrar apenas o caminho para Deus. Então, eu acredito que Deus está me dando mais tempo, não só por causa dos meus filhos e dos meus pais, mas para que eu vá para a missão e dizer, o meu milagre não é eu ter sido curada. Por quê? Se eu tivesse morrido, Deus não havia intervido na minha vida. Deus intervém, independente de eu só estar viva ou estar morta. Mas o meu milagre foi o fato de eu ter vivido sorrindo, ter vivido em paz. Então, qual foi o segredo dessa paz? Jesus Cristo. Aí eu começo a pregar sobre Deus, sobre o amor de Deus, sobre a necessidade de a gente viver na verdade, não esconder a verdade dos nossos filhos, que a cruz não é um fim. Então, Deus me deu um ministério novo. Inclusive, eu cheguei para Jesus e quase fiz isso assim. Bati na mesa e disse, como é que você faz isso comigo? Que depois de uma pandemia você puxa o meu tapete desse jeito. Na mesma hora, Deus colocou no meu coração, câncer é a sua missão. Eu disse, tá bom, rasga tudo aí. Fulano, cancela a missão que o chefe mandou trabalhar de outro jeito. Eu acolhi. Aí eu começo a dizer para as pessoas, quando a gente acolhe a vontade de Deus, o coração se estrutura. Então, Deus me deu uma missão nova. Então, aí veio compartilhamento nas redes sociais de toda a minha rotina do dia, do ano passado, tudo. Veio a produção do EP Vivo de Misericórdia, que está nas plataformas digitais, que está no YouTube, as missões que voltaram. E eu estou contando o que eu vivi, o que eu aprendi, para que as pessoas não entendam que ser curada é estar com saúde. Ser curada, como naquela passagem bíblica, o que Jesus curou quando o paralítico foi descido do teto? Ele curou os pecados dele. Ele perdoou os pecados. Ele só curou as pernas do paralítico para que servissem de um sinal para os descrentes. Mas o paralítico já estava curado, porque a cura era do pecado, não eram as pernas. Então, o problema não é o câncer, não são as pernas. A questão é, vamos caminhar para o céu. Essa mesma fortaleza que você conseguiu adquirir, construir dentro de si, também o marido conseguiu acompanhar? Ou no início, para ele, foi um pouco mais chocante que para você? Com certeza viveu o baque. Com certeza viveu o baque. Mas eu acredito assim, a gente não falava muito sobre isso. A gente vivia a vida. Vai ter que ir para a quimioterapia? Vamos. Vai ter que fazer isso? Vamos. Vocês vão para tal lugar, mas eu já não vou. Eu disse em casa. Vocês têm um paciente oncológico dentro de casa. Tenham atenção para não se relacionarem com pessoas doentes, para não trazer doença para dentro de casa. Então, era muito natural. Olha só que coisa. Muito tranquilo. Muito tranquilo. E aí O que went para? E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti